Senhores, a paradinha hoje é diferente, viu? Aí, ó Estamos aqui no Enduro De currais novos Aqui o pessoal marca o tempo, o cronometro Aqui é a barraca da gente Tem currais novos, ó Esse aqui é o meio chatezinho aqui, ó Aí, ó, galera, aqui, ó É o trecho mais fechado, ó A gente vai descer por esse percurso Faz toda travada, finaliza aqui Se quiser, passa na gangorra opcional E a trilha segue lá por baixo E vai embora Espero que vocês curtam o vídeo aí, beleza? Valeu, galera There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice I know my limits You can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again To see you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days And I've been counting days To get away To see you again See you again See you again See you again To see you again 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí